Olá amigos do canal Últimas do Grêmio, eu sou a Drica, e nesse vídeo vamos falar sobre a preparação do Imortal para enfrentar o Operário, pela quarta rodada da Segundona, mas antes, vocês já sabem né? Se inscrevam no nosso canal para dar aquele apoio a Drica aqui, pessoal afinal de contas, não custa nada, não é mesmo, e ativando o sininho, você recebe nossos vídeos novos e assim fica por dentro das notícias do nosso Grêmio, agora, vamos às notícias. Grêmio inicia trabalhos visando duelo diante do Operário do Paraná. Após vencer Guarani, o plantel gremista se reapresentou no Cite Luiz Carvalho. Depois de vencer o Guarani pelo placar de 3 a 1, na Arena, na primeira vitória do Tricolor na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o plantel gremista se reapresentou na tarde desta sexta-feira, no Cite Luiz Carvalho, dando início aos trabalhos visando o duelo da próxima quarta, diante do Operário, em Ponta Grossa, a partir das 19h, partida válida pela quarta rodada da competição. A movimentação desta tarde, sexta-feira, foi com os portões abertos à imprensa. Aqueles jogadores que começaram atuando diante do Guarani, realizaram trabalho regenerativo no vestiário do Cite. O restante do grupo, com a participação de vários atletas da base, participaram de um circuito físico comandado pelo preparador, Heverson Pimentel, e depois de um treinamento coletivo observado de perto pelo técnico Roger Machado. O atacante Campais, que participou desse coletivo, deixou o campo mais cedo. Apenas um comentário sobre Campais. Se ele não começar a mostrar mais entrega e melhorar seu desempenho nos jogos, logo ele vai perder a titularidade. Concordam? O lateral Edilson, substituído no primeiro tempo na partida contra o Guarani, realizou o exame nesta sexta-feira, e teve diagnosticada lesão de grau 1 no músculo posterior da coxa esquerda. Conforme divulgou o departamento médico do Tricolor, o atleta iniciou tratamento fisioterápico, e será avaliado diariamente. O prazo estimado de retorno é de 10 a 15 dias. O atacante Ferreira, que não foi nem relacionado para o jogo de contra o Guarani, também segue no DM, mas nenhum boletim foi divulgado. O grupo voltou a trabalhar na manhã deste sábado. Outra notícia que empolga o torcedor grimista, e dá mais disposição ao nosso artilheiro, é que ele está a três gols de ser o maior artilheiro do Grêmio no século. Diego Souza pode entrar no top 15 na relação de goleadores do Imortal, se ele fizer o mesmo feito como no último jogo contra o Guarani. Já no jogo contra o Operário na próxima rodada, Diego Souza já passa Renato Portaluppi, e entra de vez na história do Imortal Tricolor, como o maior goleador desse século. Bacana né pessoal? Com essa notícia que nos anima, vamos encerrando esse vídeo. Um abraço da Drica, e se tu não te inscreveu ainda, vai lá, te inscreve e comenta aí. Deixe seu like e compartilhe nossos vídeos. Até mais! E aí E aí E aí